Eu tô me disfarçando para que eu sou mais sucessado Lança só brava, só a brava Só me trago, só me enreve Eu tô me disfarçando para que eu sou mais sucessado Os moleco, os moleco, os moleco, os moleco Estou me disfarçando para que Búfalobio não me aguarde Búfalobo No final do namorado Geee Ela endoidou, deu cirote no namorado Ela endoidou, vem pra que tá duro carima Só tá faz de amor, vem pra que tá duro carima Só tá faz de amor Fala, fala, fala que sai O grupo pra hoje ela vai se acabar Ela quer um, dois, três, quatro Pra ela aceitar, ela quer Um, dois, três, quatro Pra ela aceitar, ela quer Eu vou sentar, eu vou quicar Vou remolar Eu vou sentar, eu vou quicar Tudo que é boa Vai, mete logo com o carinho Não precisa mexer Vai, mete logo com o carinho Não precisa mexer A intenção do Lucas Lima O Paulo é essa filha da puta O Paulo é essa filha da puta O Paulo é essa filha da puta Se ligou, mulher Toma a sua de pau Toma a sua de pica Toma a sua de pau Toma a sua de pau A intenção do Lucas Lima O Paulo é essa filha da puta O Paulo é essa filha da puta O Paulo é essa filha da puta Aí tem o sol do Lucas Lima Tá com o Paulo essa filha da puta Tá com o Paulo essa filha da puta Tá com o Paulo essa filha da puta Demote a puta e ela vai ter que sentar Demote a puta e ela vai ter que sentar Demote a puta e ela vai ter que sentar iel se você ou não 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 escola pôroca Eu sou a pedrada Só se assiste Caralho, cara Convoca as meninas pra sentar lá Pra sentar lá, pra sentar lá, pra sentar lá, piroca Pra sentar lá, pra sentar lá, pra sentar lá, piroca Já te acordar e ela vai te aceitar Eu, eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu pó Eu, eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu pó Quando eu passo, tô me queixo Quando eu passo, tô me puxando Eu desço o assunto É assim que elas tão fazendo É assim que elas tão fazendo Desce e sobe, desce e sobe Seth e sobe, fedra, dreda, pedrarica Desce e sobe, desce e sobe Ah, ah 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 Denda, denda Ou se tá assim Denda, denda DJ O Casima, DJ O Casima O DJ O Casima Acorde a putaria DJ O Casima, DJ O Casima O DJ Lucas Lima, sacode a putaria Vem pra casa, safada, cheia de tesão Correvolando, tirando a calcinha pro Lucas Lima Estigando, tentando com força na pica Ele tá relaxando, senta na piroca do papai Novinha, senta na piroca do papai Novinha, vai, putaria, rola a novinha Se acaba em cima do piru Lucas Lima tocando a novinha do palha Ela fica susto Senta, 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 senta na piroca do papai Novinha, vai, putaria Lucas Lima tá com sorte, tá pra putaria Lucas Lima tá com sorte, tá pra putaria Foi lá mesmo em Paris que se curtiu de tanto lançamento Feito o seu marido sucessado, porra Ainda, Lucas Lima se deu bem, vai comer duas xerequinhas Ainda, ainda, Lucas Lima se deu bem, vai comer duas xerequinhas Tu já tá fumando no casinho é porque ele é DJ e criado é favela Tu já tá fumando no casinho é porque ele é DJ e criado é favela Tu já tá fumando no casinho é porque ele é DJ e criado é favela Tu já tá fumando no casinho é porque ele é DJ e criado é favela Tu já tá fumando no casinho é porque ele é DJ e criado é favela Tu já tá fumando no casinho é porque ele é DJ e criado é favela Tu já tá fumando no casinho é porque ele é DJ e criado é favela Tu já tá fumando no casinho é porque ele é DJ e criado é favela Tu já tá fumando no casinho é porque ele é DJ e criado é favela Quer fazer uma putaria? Quer fazer uma cachorrada? Lucas Lima vai convocar Zepiranha Lucas Lima vai convocar Ela acha bebê, ela acha bebê Senta na pica dos cria até o dia amanhecer Ela acha bebê, ela acha bebê Senta na pica dos cria até o dia amanhecer Ah, capiru pra sair meninas Novinha que quer pau Levanta a mão e vira Ah, capiru pra sair meninas Novinha que quer pau Levanta a mão e vira DJ do castima O DJ do castima Sabote a putaria DJ do castima Ele tem bala ou soma na sucessada Sai, irmão, vinga, vinga pra caralho Que isso aí? 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 Esse tambos swingado que faz geral embrazar Óleo hombrinho, óleo hombrinho, óleo hombrinho pra lá e pra cá Óleo hombrinho, óleo hombrinho pra lá e pra cá Óleo hombrinho, óleo hombrinho pra lá e pra cá Olha o hombrei, olha o hombrei, olha o hombrei pra lá e pra cá O corpo mexe sozinho e o tambor não vai parar O corpo mexe sozinho e o tambor não vai parar Olha o hombrei, olha o hombrei, olha o hombrei pra lá e pra cá Esse tambor som e gado que faz geral embrasar Olha o hombrei, olha o hombrei, olha o hombrei pra lá e pra cá Olha o hombrei, olha o hombrei, é o bicho Ah, acredito que você quer ir embora, que é pra si uma hora dessa? Segura essa porrada seda do seu mar, é sucessado, é só pedrada, não mentir Que pegue-se, que pegue-se, que pegue-se, que pegue-se, ai 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 Que pegue-se, a cheia de mar, é sucessado, é só pedrada, não mentir Que pegue-se, ai 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 Que pegue-se, ai 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 Que pegue-se, ai 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 Sempre com o seu fone Pra botar o copo de pinta Na outra tá o Iphone Desboot, Anny Desboot, Anny Desboot, 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 Anny Foca na rebolada 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 Tá trabalhando com o lanço? Ah não, não tá não? Não sei se tivesse Quebrou o cara que mais lança Quebrou o cabelo bravo Quebrou o garкольку Foca na rebolada Foca na rebolada